Quero em nome do Departamento de Futebol, quero em nome de toda a gente que funciona aqui dentro ao teu lado, apenas agradecer tudo aquilo que nos destes, tudo aquilo que foste para nós. Para além do grande capitão, do grande jogador, do grande dirigente, do grande treinador, foste o grande amigo de toda a gente aqui dentro. E isso jamais será esquecido de qualquer geração que venha a passar pelas tuas mãos. Eu passei como diretor, mas passei como escritor também. Muito obrigado, senhor. Penso em mística, eu penso em tudo que o senhor fez por nós, como o Pedro Costa falou. Muitos bate-papo nossos, no vestiário, falando de coisa pessoal, o senhor falando do que é o Benfica, a grandeza que é o Benfica, e o senhor representa isso, o senhor faz parte dessa história. E eu estou falando do fundo do meu coração aqui, por tudo que o senhor representa para o balneário, para mim em particular, mas tenho certeza que para o balneário todo. Então, fica aqui a minha gratidão é eterna para o senhor, e esse presente para o todo também. Obrigado. Eles chegaram de novo, as boas-vindas, chegaram aqui a um grande clube. Não tenho dúvidas de mim, mas chegaram a um grande clube. Naturalmente, porque isto não é nenhuma despedida. É sempre um até sempre. Para terminar, dizendo que desejo-vos a maior sorte do mundo. Mas, muito obrigado a todos e muito boa sorte para todos. Obrigado. 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 Obrigado.